Boa noite, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Packer, eu sou o diretor de ressonância magnética da GE para a América Latina e estou muito contente aqui em estar junto com vocês nessa empreitada, que é reunir usuários de ressonância para compartilhar conhecimento. Antes da gente começar esse evento, eu queria só pedir uma palavrinha, que hoje a gente está com o nosso gerente geral de Imaging para a Latam, o Caio Sanches, que vai dar um welcome aí para a gente. Por favor, Caio. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer que a gente possa estar aqui dentro do evento do Cigna Masters para a América Latina. Esse é um evento que a gente começou desde 2016, a gente já está no nosso sexto ano aqui. É um grande prazer. E ele só cresce porque é um evento feito com conteúdo por médicos, as discussões são feitas pelos médicos. Então, é um evento de usuários, um evento que a gente promove para vocês, com muito orgulho de ver como as discussões vêm se desenvolvendo ao longo de todo esse tempo. Então, hoje é o segundo dia. Ontem foi um dia bastante intenso de discussões, e temos certeza que hoje também não vai ser nada diferente disso. Estamos no nosso formato remoto, por enquanto, e esse evento, enfim, tem a intenção de promover a interação e a fluidez da comunicação entre os usuários, que sempre é tão rica. Então, só posso desejar para vocês aqui um bom evento e uma boa noite, boas discussões para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Caio. Valeu pela presença. Pessoal, então, assim como ontem, a gente vai ter uma sequência aqui de apresentações com alguns médicos usuários, e a gente começa com duas apresentações do time global da GE, que vai colocar um pouco de novidades para a gente, principalmente focado no Eric Condiel. Como a gente já falou, essa versão a gente está com um foco grande nessa tecnologia. O Eric Condiel veio para ficar, a gente sabe disso, está revolucionando a ressonância magnética, que é o Deep Learning focado para melhorar, tirar ruído, tirar o artefato da imagem e melhorar sinal. Então, a gente está com um foco muito grande disso e com usuários já aqui na América Latina, o que nos engrandece como região. Então, um lembrete, a cada apresentação, a gente vai ter logo após um espaço para perguntas e respostas. Então, durante a apresentação, se você quiser, tem um link aí, um botão em que tem o Q&A, faça a sua pergunta lá. A gente já vai no final das apresentações, a gente tem esse tempinho e a gente pode responder cada pergunta. E aí E aí E aí